Um esporte que chegou ao Brasil junto com o futebol e que volta às Olimpíadas depois de 92 anos. Esse é o Rugby. Conheça agora como funciona essa modalidade olímpica. Qual esporte está de volta aos Jogos Olímpicos depois de 92 anos? Qual esporte mais radical? É um esporte maravilhoso, você precisa conhecer. Pelo tanto que a gente se esforçou até aqui. Quer saber que esporte é esse? É o Rugby. Você quer conhecer uma modalidade de esporte olímpica diferente? Taque é derrubar o adversário. A Renato é uma cobrança de lateral. O Spram é a cobrança de falta no Rugby. Três jogadores de cada equipe entram em contato entre si e disputam uma bola que está no chão. O try é o gol do Rugby, é quando a gente faz o ponto. Se você nunca viu o Rugby, você tem uma oportunidade de ouro. Os melhores jogadores do mundo estarão aqui no Rio de Janeiro em 2016. Ainda dá para torcer pelo Brasil. Então, galera, torce para a gente, vem ver os Jogos. Que Natar. Corante! Que Natar. Que Natar. Legenda Adriana Zanotto